Fala galera do canal, estou com essa DM84X, ela está com vazamento no condensador, eu já tinha vindo nessa residência, tinha detectado e fui buscar o material para execução de serviço. Já tinha deixado até desligado. Porque eu retirei para eu me olhar onde era o vazamento, a geladeira funcionava e não gelava. O defeito está nesse condensador aí. Fica até o final porque é valiosa as dicas que eu vou estar dando aqui hoje, viu? Pessoal, acabei de encontrar mais um problema. Entrou água no sistema aqui. Como o cano ele fica dentro, aonde cai a água do desgelo, no recipiente, o que aconteceu é que a geladeira parou de gelar, o cliente não desligou. E aí, quando ele veio a desligar, a geladeira já estava em vácuo e puxou a água para dentro. Agora, a gente vai ter que limpar todo o sistema. Inclusive, vai ter que estar tirando esse compressor fora, olhar o óleo dele, testar ele direitinho e trocar o óleo e fazer a limpeza em todo o sistema. Para dar tudo certo. Infelizmente, isso aqui é água. E o gás R600, ele não pode... A umidade nele aqui, qualquer umidadezinha da intupção. Vai ter que ser uma limpeza realmente profunda aqui, viu pessoal? Pessoal, muita atenção. Quando vocês forem mexer com a R600, tirar gás no fogo. Tirar o tubo no fogo. Tem que ter cuidado, pessoal. Se tiver gás dentro, explode isso aí, viu? No caso aqui, já não tinha mais gás. E eu curtei o filtro logo, certo? Porque se for uma troca de compressor, alguma coisa do gênero, não pode, viu? Não pode fazer isso. Estamos aqui com óleo do compressor. Tinha pouca água dentro. E aqui nós já estamos colocando óleo. Gente, eu soldei aqui o cano de um quarto. Para a gente fazer a limpeza desse condensador. Olha aí a sujeira que está saindo de dentro. Muito sujo mesmo. Muito sujo. Aí eu utilizei... Uns dois quilos de R$134 para limpar. Com um gás de limpeza. Olha o tanto que já estava aí. Porque eu fiz uns cortes aqui. Porque estava saindo muito sujo. Aqui já estava praticamente limpo. Você vê que ali onde expulgou já não saiu nada. Muito sujo mesmo. Olha a importância de você dar continuidade à limpeza. A parte do aquecimento das portas ali, né? Agora já está tudo limpo. Certo? Aí pessoal, eu soldei o filtro novo. Botei o capilar e comecei a fazer a limpeza do evaporador. Só que... O evaporador não tinha nenhuma sujeira, graças a Deus. Fiz essa limpeza aí. E graças a Deus deu tudo certo, pessoal. Aí, viu? Soldei aqui logo o tubo do lado de fora de serviço. Por conta até da caixa, do controle. Resumo aqui. Feito o pré-condensador. Lavagem toda no sistema. Aplicação do filtro. Válvula Schreider. Limpeza no evaporador. Foi feito também o vaca. Aplicação de gás com balança. Obrigatório.